Um problema atrás do outro, a todo momento. É o seguinte, estava dando um problema lá na conexão com a Rockstar. E aí a gente postou um vídeo, inclusive é esse vídeo que eu vou deixar agora aí no card, que falava sobre a conexão da biblioteca. Em muitos dos casos, estava resolvendo o problema antes de dar um novo problema lá na Rockstar. E aí, quando você faz o procedimento, em alguns casos não funciona. Então, eu estou com uma outra situação aqui, que a gente vai fazer o seguinte. Então você está com um problema de conexão, entrar no explorador de arquivos, e aí você tem aqui, documentos, e aí você tem a pasta Rockstar Games. Então você vai fazer o que? Você vai apagar a pasta Social Club. Então você vem aqui e exclui a pasta. Tem gente que fala assim, exclui permanentemente. Cara, você excluiu aqui, já saiu do sistema. Ela está aqui na lixeira, mas você já tirou ela daqui da pasta Rockstar Games. Beleza? Ponto. Esse é o primeiro fator que você tem que seguir. O que você vai fazer agora? Você precisa reinstalar o quê? O Launcher. Agora o próximo passo que você vai fazer, tá? Você vai vir aqui, ó, arquivos de programa, e você vai procurar a pasta Epic Games. Ela está aqui. Você vai entrar dentro de GTA, ok? E aí você vem dentro da pasta Redistributables. Tá escrito Redistributables, beleza? Você vai dar um duplo clique. E aqui embaixo, ó, você tem aqui, ó, Social Club Setup.exe. O que você vai fazer? Um duplo clique. Vai aguardar o sistema começar a instalar. Vai aparecer um controle de conta de usuário, perguntando se você deseja permitir que o aplicativo faça alteração no dispositivo. E esse aplicativo é o Rockstar Games Social Club. Você tem que dar sim. Lembra disso. Tem muita gente, inclusive, aí que está com problema no firewall, porque quando foi instalar, o Windows perguntou se desejava e a pessoa não sabia e deu não, ok? É muito importante você dar o sim, para que o arquivo faça aí a atualização que ele precisa. Bom, e aí chega aqui, ó, e eu tenho a instalação do Rockstar, o Launcher, né? E aí eu vou dar, você viu que eu dei o Next. Aceitei aqui, ó, I Accept Dermas of License Agreement, que é o termo de, do, do, do software. Vou dar Install. E ele começa a instalar de novo. Vamos lá. Terminou aqui, eu vou dar Close. Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Acionar aqui, ó. Se eu pode estar aqui. Eu vou acionar o meu Launcher da Rockstar. Bom, parece que está iniciando aqui. Bom, apareceu a tela lá, daquele erro vermelho. E isso aí pode acontecer justamente porque não estava aí abrindo o meu Launcher, ok? E agora eu vou abrir novamente para conectar e vamos ver o que que acontece. E era isso que eu queria. Quando dá o erro, é porque ele não está encontrando usuário e senha. E aí a gente vai colocar usuário e senha agora. O que que acontece? Esse erro é justamente, na grande maioria, é porque ele não encontra usuário e senha. Aí vai ter muita gente que fala, não, mas eu já coloquei. Pois é. Mas você colocou e o Capt aqui do Capiroto não funcionou. Por isso que não vai ser 100%, mas muita gente vai conseguir resolver o problema aí, beleza? Deixa eu colocar minha senha aqui. Então eu vou colocar aqui lembrar, iniciar a sessão automaticamente. É importante você colocar isso, porque senão em algum momento pode ser que perca novamente essas informações. I'm not robot. Vamos ver. Então bus. Olha lá. Bus, bus e bus. Vamos ver. Mais um. Mais um. Mais outro. Mais outro. Ok, não tem mais bus. Então, verify. Aí começa a brincadeira, né? Aí começa essa brincadeira que já perdeu a graça. Vamos lá. Ok. Então, você vê que eu tentei duas vezes aí. E aparentemente passou. Então eu vou dar iniciar a sessão, ok? Bom, eu espero que agora conecte. Eu quis fazer aquele erro aparecer, porque vai acontecer com muita gente aí. Quando você faz o procedimento que eu mostrei, o que acontece? Dá o erro. E quando dá esse erro, você volta de novo. Porque isso pode ser um bug. Pode não, né? É um bug do software que ele ainda estava gravado as informações. E aí ele passa para conectar e não acha o seu usuário e senha e o captcha lá do capiroto, né? Então acompanha o vídeo até. Eu acredito que se você chegou comigo aqui até o final e se as outras etapas estavam todas certinhas, você vai conseguir habilitar o jogo. Bom, parece que vai abrir. Consegui entrar online, ó. Então, nesse momento eu vou conseguir entrar. E eu acredito que você também. Eu vou parar o vídeo por agora, pois eu vou trazer esse conteúdo agora para você no YouTube. E eu espero que, dessa vez, a galera consiga jogar. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!